Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Inside the Gamer Brasil. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou estar aqui mostrando a diferença entre o Horizon Chase Turbo para o Horizon Chase Mobile. Bom, para quem não conhece, o Horizon Chase é um jogo brasileiro do estúdio Akiris, que é um jogo de corrida, retrô, assim que lembra clássicos como Top Gear, por exemplo, o Messi. E aí, nesse vídeo, eu vou estar mostrando a diferença entre o Horizon Chase Turbo, que é a versão de PS4 e PC, e a versão mobile, que foi a que foi lançada primeiramente, que foi lançada para Android e iOS. Bom, então vamos lá começar pelos menus. Primeiramente, que a versão do Horizon Chase Turbo tem a opção de jogar com vários jogadores. Ou seja, você pode jogar em split screen, que é aquela tela dividida, com até 4 pessoas. Então você pode reunir os seus amigos e jogar até 4 pessoas em tela dividida. Não é multiplayer online, é somente local, para dar aquele gostinho dos clássicos mesmo, quando o pessoal juntava a galera toda no sorrar, para disputar uma partida de Bomberman, por exemplo. Porque é isso que o jogo quer realmente trazer, é esse sentimento nostálgico dessa coisa, assim, bem retrô mesmo. E aqui, no modo jogador, a gente tem modos de jogo diferentes aqui, né? Tem que o Volta ao Mundo, que é o modo clássico, onde você vai correndo em vários países, em várias pistas, várias cidades, e seu objetivo é ficar em primeiro. No torneio, você vai disputar com outros carros, e são coisas mais curtas, sabe? Você não tem que terminar o mundo inteiro, são 4 pistas, e aí quem ficou em primeiro, em melhores posições, né? Mais vezes, ganha o torneio. E aqui tem as dificuldades do torneio, você pode escolher. Então, se você for hardcore, você joga aqui no profissional, libera o Expert. Temos aqui o modo Resistência, que eu não liberei ainda, que é o quê? Você tem que terminar todos os torneios no Expert. Resistência, você vai jogar várias pistas, consequentemente, assim, no modo mais difícil, e sem desculpa, vamos lá. É o momento de mostrar a sua habilidade, é no modo Resistência. E esse aqui são os menus. Do Horizon Chase Turbo. Aqui nós temos a opção, né? Dos idiomas, controles, você pode adicionar gamepads no jogo, som, o volume da luz de sons, e os gráficos. As configurações, bem tradicionais de jogos mesmo, mostrando aqui, só pra gente fazer o comparativo. Bom, e aqui, na versão mobile, vamos iniciando o jogo, pra mostrar as configurações. Na versão mobile, não tem multiplayer, nem online, nem local, porque seria meio difícil das pessoas jogando no mesmo aparelho. Eu vou mostrar um pouco das configurações. Tiramos a roxinha daqui. Aqui nas configurações, nós temos as unidades, né? Podemos escolher se eles são milhas, quilômetros. Temos os controles. A gente pode decidir como nós preferimos, de que lado preferimos o acelerador e as setas. Podemos também utilizar gamepads, tanto na versão mobile, tanto na versão turbo, na versão de PC, né? A gente pode usar gamepads. Então, se você tem aquele controle, assim, que você adora jogar, pode ficar despreocupado, que dá pra jogar com Horizon Chase. Idioma. Então, aqui tem bastante idiomas pra você jogar. Então, caso você esteja aprendendo o idioma também, ó, dá pra você escolher já e ir aprendendo junto com o jogo. Dá pra entrar dados, sons, o de sempre. Aqui nós temos as conquistas de jogo. As conquistas que você liberou no jogo. Pode ver, eu não joguei muito a versão mobile, eu joguei mais a versão de PC. Não temos muitas conquistas. E aqui temos os placares, as melhores pontuações, mas aí eu não tenho amigos no meu Facebook que jogam e tal, então não aparece tanta coisa. E é basicamente esses os menus do jogo. Bom, então vamos lá mostrar a diferença dentro do jogo. Vou escolher aqui o Volta ao Mundo, que é o modo que a gente tem que jogar em vários países. Bom, como vocês podem ver, eu já joguei bastante esse jogo, então eu tenho bastante pistas liberadas. Tudo que eu joguei aqui foi no multiplayer, eu juntei os meus amigos e joguei. Então, o mérito não é somente meu, de tudo que foi liberado. A gente tava jogando pra platinar, mas aí eu vou explicando pra vocês. Bom, aqui nós começamos na Califórnia, vamos pro Chile, depois o Brasil, África do Sul, Grécia, e pulei um, opa, Islândia, Emirados Árabes, Índia, Austrália, fui pra errar de novo, opa, Austrália, meu Deus, eu perdi 10. Ah tá, depois a China, Japão, e nós terminamos no Havaí. Esses são os países que nós temos para jogar dentro do Horizon Chase Turbo. dentro de cada país, nós temos mais pistas que são as das cidades, e aí você escolhe, e aí vão ter mais 3 pistas ou 2 pra você jogar. Então, são bastante opções de pistas, tem bastante coisa pra gente ver. Então, cara, é pista pra caramba, se for pensar que são 12 países, cada um com 9 a 10 pistas, então é bastante coisa. No jogo, dá pra ter bastante diversão porque é muita coisa que tem mesmo. Agora então, vamos escolher uma pista de algum país aqui pra gente jogar, e aí eu vou encontrando mais diferenças pra vocês. Vamos começar pelo Brasil, né? Jogo brasileiro, tem telas no Brasil, então vamos jogar as pistas brasileiras. Bom, aqui no Brasil nós temos Salvador, Niterói e Brasília, e temos aqui uma pista de melhoria que são pistas bônus onde você corre pra desbloquear aprimoramentos do seu carro. E aqui, como vocês podem ver, eu já joguei, então eu tenho os troféus, os troféus mais uau do jogo. Então vamos começar, vamos pra Niterói, Niterói. E aqui eu vou explicando um pouquinho mais. Algo aqui, que não tem na versão mobile, vão prestando atenção. Aqui, ó, fantasma ligado, como vocês podem ver aqui nessa parte, e embaixo vem o ranking. Como funciona isso daqui? O ranking, eu estou jogando na versão de PC, né? Então o ranking ele é feito pela Steam. Então todo mundo que joga e tem alguma pontuação vai aparecendo no ranking. Não é pra você separar só pelos seus amigos ou no geral, né? Todo mundo que já jogou. E aí você tem a opção o quê? De escolher o recorde de alguém, pá, pá, você tem a opção de escolher o recorde de alguém que aparece aqui e colocar como fantasma pra você acompanhar a pessoa. O que que são os fantasmas, exatamente? Vai ser tipo um carro que corre com você. Ele é transparente assim, ele não tá valendo no jogo, é literalmente um fantasma. E é pra você seguir e tentar fazer a mesma pontuação, o mesmo caminho dele pra tentar fazer um melhor tempo ou ter uma melhor pontuação. Então, vamos escolher uma pista pra gente jogar. Vamos pegar aqui em beira-mar, em beira-mar, bem bonito. Já aqui no mobile, a gente não tem tantas pistas como na versão de PC e PS4. Eu não tenho todas liberadas, mas a gente vai contando pra ver. Começa na Califórnia, depois passamos para outro que eu não lembro o nome, mas deve seguir a mesma ordem da outra versão. Então, aqui temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pistas, dez países, na verdade, a gente tem dez países aí pra gente estar correndo. São só dois países a menos do que na versão turbo, então não dá tanta diferença. Vamos voltar lá. E é no mesmo estilo, aqui temos um ranking embaixo e aqui não tem muita diferença nas pistas. Temos duas pistas, três em cada estado e aí a gente pode escolher e jogar. E aqui, como podem ver, a gente não tem a opção de fantasmas nem nada do tipo. A gente pode ver as pontuações. Olha, eu fiquei em terceiro lugar, porém, não dá pra concorrer contra ninguém diretamente. Então, você pode tentar bater o recorde dele, mas não vai correr junto com o fantasma. Outra diferença que tem é porque aqui, nessa versão, a gente vai ter mais carros pra desbloquear. Eu não liberei todos ainda, tá faltando bastante carros, mas conforme você vai ganhando conquistas dentro do jogo, melhorando a sua pontuação, você vai liberando mais carros. Tem bastante carro diferente, coisas assim que só você jogando pra desbloquear e ver. Tem bastante carros interessantes e que são vários, tá vendo? É bastante coisa que tem pra você desbloquear. É um jogo bem completo. Tem bem mais carros que na versão mobile. Vamos escolher aqui. Eu não lembro dessa pista. Aqui nós temos os atributos dos carros aqui na direita nós temos os atributos do carro e aí a sua velocidade, o controle e tal. Eu escolhi esse carro amarelo aqui porque ele é o meu preferido. Embaixo nós temos as melhorias que foram instaladas no carro e vamos lá mostrar o jogo. Eu tô jogando aqui pelo teclado, dá pra jogar com o gamepad, mas estou jogando com o teclado. Então, a pontuação do Harden T's Tour também é contada um pouquinho diferente do que na versão mobile. uma das coisas é que você precisa ficar em primeiro pra ganhar o troféu dourado. Acho que isso é um clássico. E você precisa pegar esses totens que são essas coisas azuis, esses iconezinhos azuis para poder desbloquear as outras fadas. Só que, na versão mobile, você não precisa necessariamente pegar todos os tokens pra ter a pontuação máxima na pista. Ele é contado através da gasolina e de você ficar em primeiro lugar. porém, aqui, você precisa pegar todos os tokens, todas as fichinhas azuis, opa, que são as fichinhas azuis para poder, pra poder ganhar o super troféu, que é o maior troféu de cada pista e você só consegue ele se você ficar em primeiro lugar e pegar todas, todas as moedas. Então, pra quem quiser platinar, precisa estar cumprindo esse desafio. Aqui, nós podemos mostrar melhor como funciona o ranking, né, aqui tem todas as pontuações, global, é bastante gente, os tempos são bem insanos, viu, o pessoal é muito bom, joga muito bem. Vamos lá. Fiquei em quarto lugar, coletei 13 fichas, zero de combustível e aí, eu não consegui o troféu porque não tive muito avanço no jogo. Outra coisa que passa despercebida e que é uma característica do Horizon Chase Turbo é porque aqui você precisa de um botão para frear. Como nos gamepads, às vezes, ou para jogar em tela grande, às vezes, a gente precisa de maior controle, então, no Horizon Chase Turbo, a gente precisa de um botão para frear. Enquanto, na versão mobile, você freia somente de soltar o acelerador e não tem um botão específico para isso. Isso se deve ao fato para não ficar muito poluído nos menus e ficar mais prático porque nem sempre jogando no celular é agradável você ficar com muitos botões, pode acabar confundindo, então, eles decidiram deixar o freio só soltando o acelerador. Outra diferença, como vocês puderam ver, foi essa linda capotada que eu dei. É algo bem simples, mas que só tem nessa versão do jogo. O outro você apenas vai girar, girar, girar. Aqui, terminamos uma pista em sexto lugar e aqui nós podemos ter uma noção melhor de como funciona o ranking. aqui na direita vai mostrar a pontuação das pessoas e pode ver que tem bastante gente e quando você vai vendo as pontuações são uma mais cenas que a outra. Você fala assim, uau, conseguiu um ótimo tempo e aí você vai reparar e não, você não fez um tempo tão bom assim. E aqui temos o global e também podemos ver dos nossos amigos da Steam. Eu não tenho muita gente que joga, como vocês podem ver. Mas é dessa forma que o ranking funciona. Você não precisa ter ninguém adicionado necessariamente pra poder estar vendo. Isso na versão de PC. Aqui, a gente tem um menu de recompensas, o que a gente ganhou e como nós fomos. Eu fiquei em sexto lugar, peguei somente dez fichas e fiquei com cinco de combustível. Porém, eu fui descualificada porque a minha pontuação foi o quê? Pooin. Se eu tivesse ficado em primeiro, apareceria um troféuzinho e se eu tivesse pecado todas as moedas, também aparece uma sinalização mostrando que você conseguiu o super troféu da fase. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as diferenças mais que você encontra no jogo. Acho que a maioria das diferenças são voltadas à maior quantidade de pistas e variedade de carros. Tem muito mais conteúdo na versão turbo. Claro, porque é uma versão mais completa, porque pra jogar no console, às vezes, uma versão mais simples não é tão legal. Mas pra quem joga no mobile, geralmente é a pessoa que gosta mais de jogo casual. Então, eu acho isso bem interessante. Se você não gosta de jogar tão sério, não tem aquela coisa pra se platinar tudo, ou vão juntar a galera pra jogar e bater todos os recordes, então eu acho que a versão mobile seria mais indicada. E se você gosta de juntar aquela galera, jogar num fim de semana e fazer aquela zona, aquela bagunça pra todo mundo tentar platinar esse jogo, então, com certeza, você vai adorar a versão turbo. O jogo, eu gosto bastante do visual desse jogo, ele é um visual bem simples, mas é bem bonito e colorido. Temos uma variedade incrível de cenários e bem fiéis à realidade. Aqui eles pegam elementos bem marcantes de cada país, de cada estado pra fazer cada pista. Foi muito bem pensado, muito bem planejado. Então, você realmente dá uma volta ao mundo, é muito interessante você jogar. você fica observando tudo que tem em volta e é muito divertido. A música, cara, a música é do incrível Bear Leite, o mesmo criador das músicas do Top Gear. Então, se você já ouviu as músicas do Top Gear, você sabe que o cara, o cara é bom. E o jogo, eu acho muito divertido, é muito legal pra jogar pros amigos, sozinho. Ele tem uma dificuldade mais elevada, não é um jogo que, não é um jogo de corrida simples que você corre assim, mais despreocupiladamente. tem uma dificuldade bem alta, conforme você vai avançando, então, tem vezes que parece impossível de jogar. Ele é bem rápido, as coisas acontecem bem ligeiras. Aqui, quando entramos em uma pista, nós também temos as opções de carro, temos bastantes opções aqui, não é tanto quanto no RG Turbo, porém, são bastante ainda, parece que é carro que não acaba mais. Eu só tenho o primeiro desbloqueado, então vai ser com ele mesmo que eu vou jogar. Ali, do mesmo lado, temos as melhorias, é bem parecido, embaixo, as melhorias, não, os atributos, né, e embaixo temos aqui onde ficaria as melhorias, que eu ainda não peguei. Já de cara, né, já podemos ver aquilo que eu comentei, de não ter um botão de freio, é simplesmente um lado pro outro, Turbo, e o acelerador, você freia simplesmente parando, então, é prático, você, pra fazer uma curva mais fechada, ou pra você só solta, que ele vai freiar. Aqui a gente não tem um foco tão grande nos tokens, claro, é sempre bom estar pegando eles, mas aqui a gasolina se faz muito importante, porque ela vai contar na pontuação final, aí eu vou jogando em uma solada pra vocês. Não é tão diferente, e vemos aqui, ó, sem capote, sem piruleta, sem nada do tipo, dá uma giradinha só, e todas as vezes que bate, é só isso, não vai dar aquela, aquele mortal carpado pra trás e... Ah, inventa o nome de uma corvacia aí. Finalizei a pista aqui em segundo lugar, tempo de dois minutos, e aqui, ó, vai mostrar o ranking. Esse ranking aqui é somente com os meus amigos do Facebook, com quem eu estou conectado e que também joga. Não tem um global nessa versão, porque ele usa o Facebook mesmo, então você precisa ter o pessoal adicionado pra poder ver as pontuações. Aqui temos a opção de compartilhar, e aqui, ó, posição, ganhei 96, 120, 16 e pá. Aqui, os convictivos, eles dão mais tokens, né, eles nos fornecem mais tokens que fazem aumentar nossa pontuação, e aí, a gente tem uma porcentagem, aqui é meio que por porcentagem, né, os pontos, você, tipo, de 120, você fez 134, às vezes, porque você conseguiu economizar muito combustível, e aí valeu mais tokens pra você. Então, combustível, nessa versão, na versão mobile, ela é muito importante, então economize o máximo que você puder, escolhendo bem os seus carros. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, não foi uma análise tão profunda, foi mais pra mostrar os pontos, assim, que dão mais diferença. Caso você tenha se interessado no jogo, o link para Steam, para PSN, e para o download da versão mobile, tanto pra iOS, quanto pra Android, estarão na descrição do vídeo, então aí você pode jogar e tirar suas próprias conclusões sobre as diferenças. E aí, você deixa um comentário falando as diferenças, o que mais você notou, o que você acha igual, se você acha da hora. E é isso, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal pra receber outros gameplays, outros vídeos de análise, e muitos outros conteúdos. Comentem a sua opinião no vídeo e também entrem nas nossas redes sociais pra gente poder conversar, pra vocês acompanharem tudo o que está rolando no canal. No canal, a gente tem Discord, a gente tem Instagram, a gente tem grupo no Facebook, a gente tem página no Facebook, a gente tem título pra não limitar aí a nossa comunicação. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima! E aí 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 E aí